Música Caríssima aluna, caríssimo aluno do curso de gestão pública, voltamos, damos continuidade a nossa disciplina de direito administrativo. A nossa disciplina, como você já sabe, vai ser realizada de 22 de maio a 18 de junho. Então nós trabalharemos juntos aproximadamente por umas três semanas. É uma disciplina com uma carga horária menor, muito do conteúdo você já viu lá em direito constitucional, viu um pouco também políticas públicas comigo mesmo. Então esse conteúdo ajuda de uma maneira um pouco técnica a fechar um conteúdo que de uma maneira geral você já ouviu falar bastante, já teve uma introdução e já sabe. Por isso que a disciplina é um pouquinho mais curta. Para essa unidade que vai dar continuidade àquela outro vídeo que nós já vimos, a gente vai trabalhar o autoestudo número um, regime jurídico administrativo. Lá a gente viu um pouquinho sobre os princípios da administração pública. Lembra do LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Agora a gente vai mais ou menos pensar e ajudar a compreender quem faz parte desse LIMP? Você, cidadão também, mas o agente público. E aí é uma boa pergunta, quem é o agente público? Antes de mais nada eu quero deixar claro que fazem parte da metodologia dessa unidade. O livro que você vai ter à disposição lá na Mediateca, páginas 25 e 26 e páginas 41 a 65. Faça a leitura bem atenta. É um conteúdo bem livre, é um conteúdo bem leve, é um conteúdo tranquilo de aprender. Então a gente não vai demandar muitas especificidades. Também tem o vídeo. E finalmente a gente vai se encontrar lá na web conferência ou na web aula para tirar as dúvidas. E eu estou à disposição de vocês pelo chat toda segunda e terça-feira, as segundas-feiras das 11h20 às 11h50 pela manhã. E as terças-feiras das 18h30 às 19h. Então eu estou à disposição de vocês para a gente sanar essas dúvidas aí que ficaram pendentes, tá bom? É sempre um prazer responder as dúvidas dos alunos. Antes de mais nada, o que é um agente público? Agente público é aquele que seja de uma maneira efetiva ou seja de uma maneira transitória, trabalha dentro da organização pública. Eles têm algumas divisões. O agente público é dividido tanto em agente político que aquele que pode ser tanto eletivo, como prefeito, governador, o próprio presidente da república, mas aquele que tem função constitucional, como os ministros dos tribunais de contas, os magistrados, os membros do ministério público. Então ele é dividido nessas duas classes, digamos assim. E depois nós temos o servidor público. O servidor público pode ser tanto o servidor público estatutário, que é aquele que prestou o concurso público e responde a um estatuto pelo Estado, e os empregados públicos que se submetem também, na maioria das vezes, a um processo de seleção por concurso público ou por processo seletivo, mas estão vinculados ao regime de CLT, da Consolidação da Lei do Trabalho, como forma de regramento da sua função pública. Finalmente nós temos os servidores temporários e aqueles que prestam processo seletivo e vêm para cumprir determinada função por um tempo específico na gestão pública. Então tem que ter uma diferença aí que, não é para você saber bem o que é um servidor, o que é um funcionário público. O funcionário público é aquele que, antes da vigência, então, lá da atual Constituição, ele ocupava um cargo público. Então, para os seus efeitos, o artigo 327 do Código Penal, ele concebe uma expressão um pouquinho mais ampla. Mas eu gostaria que, para efeitos de entendimento, você diferenciasse. Atualmente nós temos servidores estatutários, nós temos empregados públicos e servidores temporários. E os funcionários públicos são aqueles um pouco mais antigos, tá bom? Dando continuidade. Então a gente também tem aqueles colaboradores, mas está mais vinculados às prestações de serviço. Nós vamos agora para o regime público, né? O regime jurídico. A gente já vai ver o que é esse regime jurídico. Quando a gente fala de regime jurídico, a gente está falando do regime básico de contratação daqueles que trabalham no serviço público. Ele está mais ou menos claro entre as páginas 39 a 41 da nossa Constituição. E ele é dividido em estatutário, aquele que entrou por concurso e responde a um estatuto. Isso é muito claro nos governos estaduais, principalmente, e nos governos municipais, que ele tem o estatuto do servidor público, apesar, no caso do município, ter a lei orgânica. Mas ele também tem um estatuto que rege o trabalho público. Também tem o seletista. Ao contrário de que muita gente pensa, boa parte, cada vez mais, dos servidores públicos têm sido contratados pelo regime de CLT. E tem, no caso, o emprego público. O emprego público é aquele que ele passa a disciplinar a administração pública federal. Não é depois, ele vem pela emenda 19 de 1998, mas é aquele que faz a transição do funcionário público para o empregado público. Então, isso fica muito interessante. O regime é considerado o regime especial. Está disponível lá no artigo 37 da Constituição Federal. E a forma como é gerido o empregado público, ou o funcionário público, ou o servidor público. Quando a gente fala, então, de competência organizacional, a gente está falando de cargos e funções. Por exemplo, a gente pode dividir isso em provimento, que é quando você vai prestar o concurso para preencher um cargo vago, e a posse, depois da homologação do processo seletivo ou da forma de contratação. Você vai entrar num quadro de servidores e dentro desse quadro você vai ter uma carreira. O texto é bastante claro sobre essas micro, essas grandes divisões aí. O que a gente tem que evidenciar é que não existe cargo sem função pública, mas existe uma função que subsiste sem cargo. E, por outro lado, a ordem jurídica brasileira não vai admitir a estabilidade de um servidor em função, mas somente no exercício de um cargo, com provimento decorrente da admissão pelo concurso público, que é a maneira mais, digamos, mais legítima de contratação. Temos os comissionados, que são aqueles indicados politicamente e também respondem tanto ao limite legal quanto às suas responsabilidades penais e criminais em relação ao concurso público. Existem algumas regras de acumulação de serviço público, no geral é uma, mas você pode ter, em alguns casos, de professores, profissionais de saúde ou outras profissões regulamentadas, você pode ter dois cargos no serviço público. A condição de acesso, geralmente, é por processo seletivo ou por concurso público. Então, essas são as maneiras mais utilizadas para você selecionar servidores ou pessoas para trabalhar no Estado, não é? O regime remuneratório, geralmente, é considerado subsídio e tem todo, ele respeita um teto constitucional e tem toda uma graduação bastante específica em relação a esse assunto, tá? Então, isso tem que ficar bem claro. Ao servidor público é garantida a irredutibilidade de remuneração ou de subsídio, ou seja, existem regras de tabelamento do qual não pode sofrer muita alteração, não é? Os servidores públicos têm praticamente os mesmos direitos da CLT, como férias, como 13º salário, como as licenças, as progressões de carreiras e também o direito à greve, direito de se sindicalizar mesmo com as transformações que ocorreram aí nos regimes trabalhistas. Também tem direito à aposentadoria e à pensão normal, não é? Tem as modalidades diferentes de aposentadoria que você tem que ter bastante claro, mas o que mais chama atenção nisso é a responsabilidade do servidor público. Ele tem três tipos de responsabilidade, uma responsabilidade civil, uma responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa. A responsabilidade civil é aquela que advém do artigo 186 do Código Civil, que quando o servidor público causa dano a outra pessoa, ele é obrigado a reparar. Esse lícito civil se configura na presença de dano, de ação ou de omissão jurídica, de culpa ou de dolo, desde que haja anexo de causalidade entre a ação ou a omissão e o dano, tá? Então, isso tem que ter muito claro. A responsabilidade civil do servidor público, ela não é objetiva, ou seja, para isso tem que comprovar que o servidor agiu com culpa civil, ou seja, por meio de um comportamento doloso ou culposo, por querer ou sem querer, que é apurado em processo administrativo, não é? Seguindo aí a Constituição, não é? As leis estatutárias, em geral, só vão estabelecer critérios para ressarcimento dos prejuízos apurados por meio de um desconto da remuneração do servidor, que é responsável pelo dano, não é? Dentro de alguns limites. Vou dar um exemplo para vocês. Ano passado, eu estava no trânsito aqui em Maringá e um carro do poder público municipal, dirigido ou sendo conduzido por um servidor público, cruzou a minha frente. Eu bati nesse veículo, não é? A gente fez todo um processo administrativo, chamamos a polícia militar, a guarda municipal, a guarda de trânsito, foi feito o boletim de ocorrência e depois disso houve um procedimento administrativo. Eu fui chamado, fui lá, falei como foi o acidente, o servidor público que conduziu o veículo também foi lá e conduziu o acidente e depois, terminado esse processo de sindicância por uma comissão de acidente de trânsito, chegou-se à conclusão que o servidor público era culpado, que ele atravessou a minha preferencial vindo a colidir o meu carro. Eu recebi, né, como eu tinha seguro, eu acabei utilizando o seguro, mas eu recebi os valores da franquia por parte da prefeitura municipal de Maringá. Esse valor de franquia depois foi descontado em folha, eu acho que em 10 parcelas do servidor público que causou o acidente. Então, para vocês terem uma ideia de como a prefeitura acaba se responsabilizando por atos civis que causem dolo ou ao trem do seu servidor público. A responsabilidade penal é um pouquinho diferente, ela vai estar distribuída entre o artigo 312 ao artigo 326 do Código Penal, vale a pena a leitura e a tipificação ela é bastante clara, né, no caso do ilícito penal cometido por servidor público e isso está cada vez mais, sendo mais claro. E finalmente nós temos a responsabilidade administrativa do servidor público que é aquele que incorre em um conjunto de procedimentos que não são, primeiro não estão de acordo com os princípios administrativos que a gente já viu, os princípios da administração pública, mas isso tem que ter uma apuração, tem que ter o contraditório, tem que ter a ampla defesa, é feito um processo de sindicância, não é? E o servidor público pode ter algumas penalidades, seja advertência, pode ser suspenso, pode ser inclusive demitido ou ter sua caçação de aposentadoria sendo indisponível ou caçada, pode ser destituído do cargo e em última análise pode ser inclusive exonerado, não é? A bem do serviço público pelo fato de ele ter cometido algum ilícito administrativo. É uma parte bastante gostosa, bastante interessante e eu gostaria que você fizesse as tarefas aí dessa página disponível no livro, explicando qual a diferença entre regime jurídico e seletista, não é? E como é que um servidor público pode adquirir a estabilidade, a diferença entre os mesmos também é importante estudar. Mais uma vez, você tem à disposição aí os chats, você tem à disposição o livro e você tem à disposição a aula, tá? Essa faz parte da unidade de autoestudo 1, chamada regime jurídico administrativo. Na unidade de autoestudo 2, que é a próxima, vai ser a temática sobre atos administrativos, que vai ser uma entrevista da professora Sônia Letícia com o professor Nilson Campos Reis, aqui da Universidade Estadual de Maringá, e você tem o livro nas páginas 69 a 85. Na unidade de autoestudo 3, você vai ver a organização administrativa do serviço público. Será um vídeo por mim, entre as páginas 89 e 103 do livro do guia didático ali disponível na videoteca. E finalmente, como aprendizagem colaborativa, a gente vai ver um pouco sobre licitação e contratos. Leia a página 117 a 154 do livro e vocês terão uma série de vídeos, são 10 vídeos sobre o Instituto Legislativo Brasileiro, que vai tratar especificamente. A legislação sobre licitação mudou bastante e ela também está em vias de modificar agora, entre esse ano e ano que vem. Então, a gente optou por ter essa série de vídeos que explicam de uma forma mais geral, te dão uma ideia central. Mas a gente não vai poder trazer especificidades justamente porque a legislação está mudando. Não esqueça de já ir pensando lá na aprendizagem baseada em pesquisas ou no fórum, que a gente tentou trabalhar o que aconteceu, o trágico acontecimento no dia 1º de maio, dia do trabalhador, lá no edifício Wilton Paz de Almeida, na cidade de São Paulo, que era ocupado por pessoas de forma irregular, digamos assim, e o edifício pegou fogo. Algumas pessoas morreram, inclusive. E eu acho que você consegue debater isso no fórum com as regras do direito administrativo, com o que você aprendeu em direito constitucional e muito do que você aprendeu em políticas públicas. Tente fazer um debate bem legal, tá bom? Acho que você consegue. E na webconferência eu vou estar à disposição para tirar as dúvidas. não esqueça dos nossos chats. Segunda-feira das 11h20 às 11h50 e toda terça-feira das 18h às 18h30. É um prazer trabalhar essa disciplina com vocês. Eu agradeço a tua atenção e até a próxima unidade. Até mais. Tchau. 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 Tchau.